Ei, tudo bem? Eu sou o Fabinho Rossi e começa agora aqui na Imagem TV o programa Jogo Limpo. O seu espaço de discussão sobre ações que interferem diretamente no seu dia a dia. Você nos assiste pela Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet. O endereço é imagen.tv.br barra ao vivo. No programa de hoje nós vamos falar sobre a crise econômica que assola o Brasil e também atinge o Espírito Santo. Nós conversamos com o economista, Mário Vasconcelos, e também com o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio no Espírito Santo, José Lino Sepulcre. Ele nos falar um pouco sobre como está a situação da crise e como ela está atingindo o Estado. E melhor ainda, como que nós vamos poder combater essa crise, como podemos reagir a essa crise aqui no Espírito Santo. O programa Jogo Limpo já está no ar. Não saia daí! E a gente começa agora a nossa conversa com o economista e professor da Universidade de Vila Velha, o professor Mário Vasconcelos. Professor, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Eu que agradeço o convite e vamos tentar ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre a economia. É isso mesmo, professor. A ideia do nosso programa de hoje, o foco do nosso programa, o tema, é falar um pouco sobre essa crise econômica que a gente vivencia no nosso país, que com certeza impacta o Espírito Santo, mas também, como a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui a nossa gravação, impacta também o país, o nosso país como um todo. Lógico, lógico. Que essa crise institucionalizou no nosso país, professor. É bem, todo o governo. Olha, eu não sou criança, está certo? Eu venho acompanhando toda a política econômica, toda a política brasileira, pelo menos nos últimos 50, 60 anos. E eu posso fazer um breve retrospecto. E todos os governos passaram por momentos críticos. Eu vou começar lá no Getúlio Wagner. Me lembro perfeitamente do dia até do suicídio do Getúlio, da grande campanha que o Carla Seda, que era da UDN, que fez grande oposição ao Getúlio, que culminou, inclusive, com o suicídio dele, até porque a economia também, naquele momento, passava por um problema sério, de corrupção também. Coisas que acabaram acontecendo o suicídio do Getúlio. Depois, logo depois, vem as eleições. O Juscelino é candidato, mas também há um movimento, achando que o Juscelino é da mesma linha política do Getúlio, então há um movimento, em si, de não deixar de tomar posse, mas ele acaba tomando posse. Também, durante o próprio governo do Juscelino, tiveram movimentos muito pontuais, muito localizados também, de militares contra algumas medidas do Juscelino. O Juscelino levou o seu governo até o fim, a economia brasileira cresceu substancialmente, ingressou num processo de industrialização muito sério, construiu-se Brasília, então aquele programa de metas, grande parte do programa de metas do Juscelino foi atingido, então foi muito positivo. E, obviamente, vieram as eleições e lança candidato o Jânio Quadros, que era da oposição. Aí vem aquela história, o governo é corrupto, não sei o quê, é sempre aquela história da... E o Juscelino e o Jânio Quadros ganham com quase 50% dos votos dos brasileiros naquela oportunidade. Então, aí todo mundo vai esperar. Bom, então o Jânio vai arrumar a casa. O Jânio fica nove meses, renuncia. E aí, quem era o vice-presidente? João Goulart. Tinha sido ministro do trabalho do Juscelino. Está certo? Era parente lá da linha do Getúlio Vargas. E há um movimento querendo impedir a posse do João Goulart. Até porque o João Goulart estava lá, na China, comunista naquela oportunidade. E aí vai se negociar, ameaça não deixar tomar posse, aquela confusão toda. Olha, briga política. E aí vem o parlamentarismo, não é? O Tancredo Neves é escolhido primeiro-ministro. E esse sistema dura pouco, volta ao presidencialismo a partir de um plesibicito. Aí o João Goulart leva o seu governo ao golpe dos militares. Os militares assumem aí em 64. Mas a partir do general Gás, a economia vai se estendendo gradativamente. Vem o Figueiredo e aí vem as eleições indiretas. As diretas foram reprobadas, vieram as eleições indiretas e o Tancredo Neves ganha essas eleições. Mas só que o Tancredo morre, não tem as eleições, assume o Sarney, pega uma inflação de 240%, chega quase no final do primeiro ano a quase 400%, dobra a inflação. Hoje a gente está achando ruim que a inflação está em 9% ao ano. Naquela época chegou, 400% ao ano. Aí vem o Sarney com vários planos de estabilidade econômica, que não conseguiu, também em seus momentos de crise. E aí se lança candidato nas eleições de 1990, o Fernando Collor de Mello. Vamos acabar com os marajás, aquela campanha toda, né? Que o governo Sarney foi corrupto, não sei o quê. E entra o Collor, se elege presidente. E aí o que acontece? Dois anos depois ele é impedido. Veio impeachment por corrupção, essa coisa toda. E aí vem o governo do Fernando Henrique, o Plano Real. Quer dizer, você pode reparar que nesse de 54, pelo menos até agora, sempre vivemos crise. Agora eu vou dizer uma coisa com toda convicção, com toda certeza. Essa crise que nós estamos vivendo agora é a mais séria que eu, pelo menos, já presenciei aqui no Brasil. Professor, essa crise, o senhor acredita que foi gerada principalmente por talvez um desequilíbrio na gestão? A gestão talvez não foi eficiente para que se mantivesse uma estabilidade? Bom, deixa eu voltar um pouquinho mais. Você pega o governo Fernando Henrique, até foi do governo Itamar Franco, né? Mas foi o Fernando Henrique com o ministro da Fazenda, eles implantam o Plano Real, em julho de 1994. E aí realmente a inflação acaba. E obviamente, também na primeira etapa do Plano Real, eu diria que até 1998, 98 nós tivemos uma crise muito grande, importava-se muito, a dívida externa foi aumentando em função das importações. Desemprego, porque você acabava, quando você importa muito, você começa a competir com as empresas nacionais, que naquela oportunidade não estavam estruturadas para uma competição tão grande, né? Então, isso aconteceu. Mas a partir de 1999, o governo Fernando Henrique estabeleceu, vamos dizer assim, um tripé com relação a sua política, seus objetivos de política econômica. O que era? Superávit primário, ou seja, você ter um percentual do PIB positivo, de modo que você possa pagar os juros da dívida, da dívida interna e externa. Uma outra questão, câmbio flexível, quando ele flexibilizou o câmbio a partir de 1999. E, obviamente, metas de inflação. Estabeleceu uma meta de 4,5, 6,5 para cima e 2,5 para baixo. Essa matriz econômica do Fernando Henrique funcionou muito bem, eu diria, até quase que 2008, 2009. Então, mesmo com a crise de 2008, até porque, também no final do governo Fernando Henrique, em função das expectativas, do que seria o Lula já praticamente eleito presidente da República, as pesquisas mostravam isso. E aí, qual foi o cenário que se projetou? Ah, o Lula vai assumir, vai mudar a sua política, não sei o quê. E aí, você tem, no final do governo Fernando Henrique, nós chegamos com uma inflação de dois dias, 12,23%. Chegamos com um câmbio a quase R$ 4,00, como nós temos hoje. E, obviamente, o governo Fernando Henrique teve que ir ao FMI para tomar um empréstimo, fechar o seu balanço de pagamento, uma crise também, do ponto de vista econômico, em função da expectativa do novo governo. Mas, na medida que o governo Lula assumiu e manteve a mesma política do Fernando Henrique, que esses indicadores foram melhorando. Está certo? A inflação estabilizou. A política econômica era a mesma. Sim, ele não alterou a política econômica. Obviamente, vem a crise de 2008, sofre alguns impactos, mas o nosso sistema financeiro é tão bem estruturado que ele não foi contaminado com os títulos pobres, vamos dizer assim, americanos, nada disso. Claro que nós tivemos, obviamente, se o mundo está em crise, isso vai impactar a gente, porque a gente exporta, a gente importa, quer dizer, nós não somos um país fechado, mas somos um país aberto às relações externas. Então, isso aconteceu, não é? Claro que nós impactamos, até o presidente Lula, nós estamos passando por uma marolinha, marolinha, marolinha. Naquela oportunidade, eu até admito que era uma marolinha, mas depois se tornou um tsunami. Se tornou um grande tsunami. É, a grande questão é que com essa, vamos dizer, objetivo de se permanecer no governo, as eleições de 2010, quer dizer, a partir de 2010, quando vem o novo governo da presidente Dilma, quer dizer, aí as coisas se modificam. A presidente Dilma, o que aconteceu? Ela modifica aquela política do Fernando Henrique. Agora, muda a matriz econômica. O que é? Bom, agora é o seguinte, eu vou aumentar os gastos públicos, reduzir a taxa de juros, vamos deixar a inflação ao meio de lado, quer dizer, ou seja, ela modificou o negócio. E aí, nós estamos sofrendo as consequências agora. Não é? Ou seja, você, os gastos aumentaram substancialmente. E aí, você, quando aumenta os gastos, isso vai, e também com as facilidades que se cria para financiar carro em 72 meses, linha branca, retira o IPI, reduz a conta de energia. Todas essas medidas, do ponto de vista de aumentar os gastos, de incentivar o consumo das famílias, levou à situação que nós estamos vivendo hoje. Professor, nós vamos para um rápido intervalo, mas na sequência a gente continua aqui conversando um pouquinho mais sobre essa crise e como que isso se institucionalizou aqui no nosso país. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. E a gente está de volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje com o economista e professor da Universidade de Vila Velha, Mário Vasconcelos. Professor, no primeiro bloco do programa, a gente conversou um pouco sobre o histórico, na verdade. Na retrospectiva, né? Na retrospectiva de como a gente chegou a essa situação atual. Ou seja, já passamos por muitos momentos difíceis da economia, da política, mas atualmente. O senhor estava falando sobre a mudança da política econômica administrada pela presidente Dilma no primeiro mandato. Como que isso afetou até, para chegar até onde estamos? Afetou isso. O que você tem hoje? Você tem uma inflação prevista para 2015, prevista, saiu o resultado hoje, né? De 9,34% no ano. Você tem uma previsão de crescimento do PIB de menos 2,5%. Negativo. Está certo? Você tem uma taxa de câmbio que na sexta-feira passada fechou a quase R$ 4,00. Que o câmbio turismo já passou de R$ 4,00. Ou seja, você tem, e obviamente, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, a falta de credibilidade na própria presidente, né? As pessoas não acreditam no que a presidente fala. Por mais que ela vá à televisão, mostra-se bastante empolgação, mas não os empresários, as pessoas já não acreditam mais. Até porque, na campanha, ela falou que nada disso aconteceria, que o Brasil estava às mil maravilhas. E depois, logo, imediatamente, a gente viu que não está às mil maravilhas. Esse pacote de medidas que foi renunciado recentemente, professor, o senhor acha que vão ser suficientes para a gente reverter esse quadro? Não, eu acho que... Eu não tenho todas as informações, claro. Eu estou baseando no que a mídia publica, né? Mas ele poderia, por exemplo, cortar muito mais os cargos comissionados, cortar muito mais... Ou seja, ela teria que cortar muito mais despesas do que ter que aumentar a tributo. Até porque aumentar a tributo, viu, isso reduz a nossa renda. O comércio já está quebrado, a indústria já está quebrada. Então, por quê? Porque nós não estamos comprando. As pessoas estão endividadas, então não estão comprando. Então, o que que acontece? Vai aumentar imposto? Qualquer imposto reduz poder aquisitivo. Qualquer imposto acaba fazendo com que o empresário tenha que repassar esse imposto. Ou seja, é uma medida equivocada já de medida. Claro, quer dizer, então é uma coisa complicada. Não significa que não teria que elevar alguns tributos, está certo? Mas ela tinha que... Esses gastos tinham que ser muito maiores do que são. Agora, tem outro ponto. 90% dos gastos estão engessados, ou seja, são decretados por lei. Corrigir o salário mínimo é uma lei, corrigir a aposentadoria é outra lei, corrigir... Aí fica difícil. Ela tem pouco poder de manobra. Onde ela poderia, talvez, funcionar melhor, dar um impacto maior? Isso seria positivo para todos nós, pelo penso eu? Seria uma maior redução dos gastos de pessoal e, obviamente, reduzindo o número de ministérios. 39, vou passar para 10, também é muito. Está certo? Nos Estados Unidos tem 20 com toda aquela população dele. Então, eu acho que ela poderia. Agora, é claro que aumentar imposto ninguém... E eu tenho muita desconfiança que se essa CPMF, mesmo com 0,2, vai ter sucesso na... Porque ela tem que ser aprovada lá no Congresso. Se vai passar no Congresso. E aí, o que vai acontecer? Qual o desdobramento disso? É complicado. São cenas dos próximos... É... A gente pode fazer outro programa para mostrar o que vai acontecer se essa 0,2... Porque esse que é o maior impacto. Vai dar 32 bilhões se não conseguir. Se não conseguir. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com o senhor e entender um pouco mais esse histórico da economia. O senhor que tem uma vivência e acompanha a economia já há algum tempo. Com certeza, trouxe um pouco de informação para a gente aqui no programa Jogo Limpo sobre essa crise econômica que a gente está vivenciando. E vamos torcer para que ela melhore, para que as coisas melhorem. É, vontade. Nós temos que pensar positivamente. Nos próximos, não vai ser também em 2016, não. Não tem essa expectativa. Ainda vai se prolongar aí por mais uns dois anos. Tá, sem dúvida. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente continua com o programa Jogo Limpo. E essa foi a entrevista com o economista Mário Vasconcelos, falando um pouco sobre essa crise que atinge o mundo inteiro, o nosso país e também o Espírito Santo. Agora você confere uma entrevista com o presidente da Federação do Comércio, no Espírito Santo, José Lino Sepulcre. Ele fala um pouco mais direcionado como a crise está atingindo o setor de comércio, comércio varejista e também a indústria do Espírito Santo. Confira a entrevista. E a gente começa essa segunda parte do nosso programa conversando com o presidente da Federação do Espírito Santo, José Lino Sepulcre. José Lino, bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui, compartilhar com vocês as nossas dificuldades que estão ocorrendo, principalmente aqui em nosso estado. José Lino, hoje o Espírito Santo, eu penso, não somente o Espírito Santo, mas todo o país sofre muito com essa crise econômica, que a gente assola o país, assola, aliás, o mundo inteiro, porque é uma crise mundial. Mas a nível do Espírito Santo, eu acho que o setor que mais sofre é o setor que o senhor preside. A Federação quer o setor de comércio varejista, não é isso? Sim, veja bem, o sistema Fé Comércio, que é composto de 22 sindicatos, abrange todos os segmentos comerciais do estado do Espírito Santo, bem como serviços e turismo. Então, com certeza, nesse momento de turbulência da economia do país e também no nosso estado, é o que mais tem sofrido com relação às arrecadações, com relação aos movimentos em nossas lojas. E um dado muito alarmante que a imprensa nos deu nos últimos dias é que o mês de julho, do ano agora de 2015, foi o pior da última década para o setor. Esse dado é um dado que alarma a gente, não é? Segundo levantamentos da própria Federação do Comércio, os números indicam que este ano, ou seja, principalmente de janeiro até agora, foi o pior ano em termos de vendas do comércio do estado do Espírito Santo da última década. É preocupante que todos nós sabemos que a principal viga da economia do nosso estado vem do comércio, da circulação de mercadorias e foi altamente atacado por essa situação que é constrangedora não somente no nosso estado, mas também a nível Brasil. Dentro desse segmento de comércio, hoje, o que o senhor acha que mais foi atingido dentro do setor de comércio varejista? Qual o setor que talvez teve um reflexo maior nessa crise? Todos os segmentos, naturalmente, eles foram atingidos. No caso de veículos, foi o que mais foi atingido, a venda de veículos novos. Depois, material de construção também foi muito atacado, compreendeu com isso. Então, são os dois segmentos que tiveram o maior índice com relação às vendas que caíram assustadoramente. Presidente, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando aqui com o senhor e vamos falar um pouco mais também sobre o que está sendo feito no estado, o que o setor pensa para reverter essa situação e, quem sabe, o quanto antes mudarmos esse cenário. Está certo? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua aqui com o presidente da FEComércio, Espírito Santo, Zé Lino Sepulc. A gente volta já, já. Estamos de volta com o programa Jogo Limpo, recebendo hoje o presidente da FEComércio, Espírito Santo, Zé Lino Sepulc. Presidente, a gente falou um pouquinho no nosso bloco anterior sobre como está assustando essa crise, assustando a população, o cidadão comum, mas também os empresários e esse dado alarmante que nós falamos anteriormente, que o mês de julho desse ano foi o pior mês para o setor dos últimos 10, 15 anos. Ou seja, é um dado muito alarmante e a gente fica pensando aí se realmente estão sendo feitas propostas e estão pensando como reverter essa situação. É, veja bem, infelizmente a nossa pesquisa acusou que, como eu disse anteriormente, que foi um dos piores anos da década, da última década. Para que você tenha ideia, segundo levantamentos nossos, hoje nós temos praticamente 69 mil famílias endividadas em nosso Estado. E o grande problema é a inadimplência. Então, o que ocorreu? Excesso de oferta e não procura. Outro problema sério que ocorreu. A inflação está batendo nas nossas portas. Há altas dos juros. A diminuição, naturalmente, da receita das famílias. Os aumentos sucessivos das mercadorias e das obrigações que todo e qualquer cidadão capixaba tem. Isso repercutiu de tal forma que nos preocupa em termos de inadimplência. Principalmente com relação à liberação de crédito. Os bancos estão sendo muito mais exigentes e, consequentemente, não existe a circulação de dinheiro. Não havendo a circulação, as vendas automaticamente caem. Esse que é o grande problema que nós estamos vivenciando. O que está ocorrendo aqui com os comerciantes? Estamos fazendo promoções. Estamos, naturalmente, absorvendo, às vezes, uma margem de lucro que era de 20% ou mais de sobre a lucratividade. Nós estamos trabalhando com 50% do que se teria para ver se nós conseguimos alavancar as vendas. Mesmo assim, estamos tendo dificuldades. Promoções, vendas através de cartões em 3, 4, 5, 6 vezes sem juros. É uma forma de você chamar as famílias para que entrem nos seus estabelecimentos, para que possamos melhorar, de um modo geral, as vendas que está deixando a desejar. Agora, com relação a essa questão da compra também, do cidadão ir comprar, a gente teve um aumento no endividamento, como o senhor falou. A população está mais endividada hoje? No mês de agosto, com relação ao mês de julho, praticamente estão equivalentes. Diminuiu até um pouquinho. Porque o que ocorre é o seguinte, não está havendo mais o adentramento das famílias nos shoppings para fazer as suas compras. Por quê? Porque está receioso. Quando existe a falta de credibilidade das nossas autoridades, automaticamente reflete para a população. Este que é o grande problema, a falta de credibilidade das autoridades constituídas. Infelizmente, nós deparamos com um ano adverso dos anos anteriores, vivemos uma realidade, entre aspas, mentirosas, que hoje nós estamos pagando esse tributo. Para que você tenha uma ideia, que refletiu para todos nós, é o aumento da energia, que se propagava e que não ia ter aumento nenhum. E hoje nós temos casos que aumentou mais de 50%. Quer sim, quer não, reflete no bolso da população capixaba. Na população e também do empresariado, né? Do empresariado que acaba tendo também mais despesas para poder manter o seu negócio. É o que está ocorrendo. Haja visto que são centenas e centenas de lojas, principalmente de micros e pequenos empresários, que estão estabelecidos há cinco, dez anos e estão encerrando as suas portas. Por quê? Porque não existe movimento. E nós já estamos tendo problema com relação ao desemprego, quer sim, quer não. Havendo o fechamento dessas lojas, automaticamente você tem que dispensar os empregados. Então, nós estamos trabalhando aí com um otimismo moderado com relação a esse final de ano, como ocorre nos anos anteriores. A melhor época de venda é justamente no último trimestre de cada ano. Mas mesmo assim, estamos temerosos. Haja visto que nós temos todos os anos as chamadas contratações temporárias, que nos anos anteriores atingiram quatro, cinco, seis mil novas oportunidades de emprego, principalmente aquelas pessoas que nunca trabalharam. Esse ano nós estamos trabalhando aí no máximo de mil e quinhentos a duas mil vagas de empregos temporários. Uma redução muito brusca. Mais de cinquenta por cento que ocorreu, principalmente nos últimos dois anos. E isso é um reflete da situação econômica e política que nós estamos atravessando. Eu penso até, presidente, que além de atingir, a gente saindo até um pouco do aspecto da economia, atinge socialmente, já que o jovem que está lá querendo o seu primeiro emprego, ele perde uma oportunidade porque você reduz a quantidade de vagas para vagas temporárias, que normalmente é a porta de entrada para quem quer entrar no mercado de trabalho, não é isso? E o que ocorre é o seguinte, nos anos anteriores não havia tanta competitividade, porque quer sim, quer não, nos últimos seis meses o comércio teve que se fazer algumas dispensas. Então esses funcionários que foram dispensados, eles estão em disponibilidade hoje para tentar novas oportunidades. Então aquele, vamos dizer, cidadão que estava desempregado e precisava de uma oportunidade para trabalhar nesse período, ele vai ter o concorrente imediato, que é essas pessoas que foram dispensadas. Então é reflexo de uma recessão que naturalmente preocupa todos os empresários capixabos. O senhor acredita que esse pacote de medidas que o governo federal anuncia, querendo aumentar para ir, aliás, retornar com a CPMF, enfim, esse pacote, o senhor acha que ele realmente vai dar resultado e vai reverter essa situação? Eu entendo que não. O que ocorre é o seguinte, essa crise política que nós estamos vivenciando a nível Brasil repercutiu para todos os segmentos produtivos do nosso país. E no Espírito Santo não foi diferente. Então, cria-se eventuais pacotes, existe uma rejeição da sociedade, existe uma rejeição da classe política, eles engavetam isso. Então é uma coisa que está sendo feita sem nenhum tipo de planejamento. Essa semana, por exemplo, foi anunciado pelo governo federal a respeito da criação, da ressuscitar o CPMF, que é um absurdo. Já houve uma certa rejeição da classe empresarial, inclusive do sistema S, de um modo geral. Já se fala também de aumento do imposto de renda. Então são coisas emergenciais que o governo, ele está transferindo para a população essa responsabilidade de resgatar aquilo que foi feito errado no passado recente. Quando que a parte dele ele não está fazendo, ele não quer sangrar a parte dele. Nós temos hoje praticamente 40 ministérios, não se fala em acabar ministérios. Então eles querem transferir para a população algo que foi feito errado e que naturalmente a população não está aceitando. Por isso que existe essa revolta de um modo geral, esse índice horroroso que está acontecendo com relação à presidente Dilma, cuja aceitação hoje está em torno de 7, no máximo 8%, que é uma vergonha. É uma vergonha nacional, uma vergonha para outros países e a nossa relação também com o restante do mundo. Presidente, só para a gente encerrar, realmente essa observação do senhor é a observação e a sensação que nós temos que o povo do Espírito Santo e do mundo inteiro, do país inteiro tem. O governo federal está transferindo para as costas do cidadão a sua irresponsabilidade com as contas públicas. Sim, o Estado do Espírito Santo ainda está em uma situação privilegiada, por que não dizer? Porque nós temos muitos estados aí, como o Rio Grande do Sul, que não estão tendo condições de pagar os seus funcionários. Os funcionários do Rio Grande do Sul estão não recebendo o seu salário. Enquanto que no Estado do Espírito Santo ainda temos uma gestão de um governador que tem a cabeça no lugar, que tem um planejamento, que está mantendo em dia religiosamente o pagamento dos seus funcionários. Quer sim, quer não, nos ajuda no comércio. Entendeu? Então, esperamos que as coisas melhorem. Agora, repito, esse pacote que foi falado esta semana do governo federal não trouxe novidade nenhuma. Ao contrário, eles estão tentando convencer uma sociedade que absorve uma responsabilidade que é do governo federal e não da população brasileira. Tá certo. Presidente, muito obrigado por essa entrevista. Gostei muito de conversar com o senhor. É um prazer grande. Um abraço. Um abraço. São duas todos os dias, às onze e meia da manhã e sete e meia da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Tchau. Até o nosso próximo programa.